Pai Pensa que é ela que tá apertando Mamãe, deixa ela apertar Se arrumou minha mão Tá presa a minha mão Mamãe, ajuda Pô, lequinha Pai Tira a mão, mamãe Ela quer apertar Aqui, ó, vem ver ela segurando Por que que só funciona com a mamãe? Com ela não, hein? Então pode, mamãe Solta a mão Tira Vez dela agora Assim, meu amor, assim Fecha a mão, empurra Tem mais força Ai, tu tomou bastante Tchau, tchau Tchau, tchau